Hoje eu trouxe um unboxing para você do Redmi 9C, a versão mais atualizada dele, a versão mais potente dele com 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Eu vou trazer todos os detalhes desse aparelho aí nesse vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou o Lenobase, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje então vamos ver todos os detalhes do Redmi 9C. É um celular básico, porém é um celular excelente para o uso do dia a dia. Para você que gosta de um smartphone que não trave, gosta daquele smartphone que fica funcionando perfeitamente, dá até para jogar alguns jogos nele, porque ele possui 4GB de memória RAM e tem 128GB de armazenamento. Então é bastante armazenamento, para você que gosta de armazenar aplicativos, fotos, enfim, tem 128GB de armazenamento. O processador dele é um Helio G35, processador octa-core, é um processador básico, mas para o valor dele compensa. Enfim, é um excelente celular para uso do dia a dia. Agora sobre a tela, ele possui uma tela de 6.53 polegadas com imagem HD+. É uma qualidade de imagem bem top, bem legal, não tem muita bordo, então é aquele celular com a tela grandona aí, bem legal para você assistir seus vídeos, enfim, ver suas redes sociais e tudo mais. Então agora vamos ver um pouquinho mais sobre os acessórios, né, que vem junto com o aparelho e vou falando um pouquinho mais do aparelho, né, no decorrer aí do vídeo. Só antes disso eu tenho um recadinho importante aí para você. Você precisa conhecer o aplicativo MetaTV, que é um aplicativo de streaming aí completo. São mais de 450 canais, mais conteúdo de filmes e séries. Tem a opção de playback também, que você consegue voltar e assistir o que já passou em até 7 dias atrás. Tem também o guia de programação aí para 7 dias, você consegue visualizar os programas tudo bem certinho. Tem a função timer também, que você consegue agendar o lembrete ali para até avisar a hora que o programa for começar. Então é bem completo, bem bacana, vale a pena você conferir, né, baixa aí o MetaTV e entra com o código que está aqui embaixo para você fazer o teste aí. Ah, só um detalhezinho, esse smartphone aqui pode ser seu por muito pouco, tá, eu vou deixar mais detalhes para você no final do vídeo. Então me acompanha aí até o final do vídeo, que no final do vídeo tem uma dica bem bacana aí para você. Muito bem, então abrindo aqui, né, a caixa do aparelho. Esse aqui é a cor que eu escolhi, o azul, um azul bem bonito, olha só. Bem legal aqui na parte, então, ele tem três câmeras traseiras, né, a câmera principal, a câmera de foco e a câmera macro, né. Aqui a tela dele, a tela bem grandona, tem uma pegada bem legal. Os detalhes aqui da parte traseira dele é em plástico. Tem um relevo, um pequeno relevo aqui no designer dele. Tem sensor de digital também. Na parte de cima dele tem, então, a saída aqui para fone de ouvido, né. E aqui a lateral dele é a cavetinha de chip, então, para dois chips e mais o cartão de memória. Na parte de baixo tem o microfone, né, a entrada dele é o micro USB e aqui a saída de áudio, né. E na outra lateral aqui apenas os controles, né, de volume e power. Então, aqui na tela, né, tem mais informações, né, que eu já passei para você sobre a tela, a capacidade da bateria e o processador. Vamos ver o que mais que vem, então, na caixa aí do aparelho. Vamos ver também aqui, ó, a chavezinha, então, para o chip. É esse modelo que não veio a capinha, então, ele não vem capinha junto, aqui são os manuais aí do usuário. Então, aqui um carregador, né, de 10 watts, né, e o cabinho padrão, então, aí, micro USB. E é só, né, isso que vem na caixa. Não vem fone, não vem capinha. Se bem que aí os modelos, ultimamente, eles são difíceis, né, os modelos aí que vêm com fone de ouvido. Então, esses são os acessórios aí que acompanham o Redmi 9C. Então, só para concluir, né, esse smartphone aqui é um modelo aí, é intermediário, né, é um modelo de entrada da Xiaomi, mas, assim, com uma configuração aí um pouco de intermediário, né, por contar aí 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Então, para você, é uma excelente opção, custo-benefício, né, e eu vou dar uma dica para você, né, que esse aparelho aqui você encontra na promoção no site da LB Store. É um site parceiro do canal, vou deixar o link aí na descrição. Vale a pena você conferir, né, vou deixar aí o suspense aí para você ir lá conferir essa promoção, o preço aí do Xiaomi Redmi 9C. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, clica no botão se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E também me segue lá no Instagram, tá rolando aí uma super novidade sobre esse Xiaomi aqui, que é exclusiva, né, lá no Instagram do Xiaomi, que pode ser seu, né, se você quiser saber como, entra lá no Instagram do Dicas do Base, vai estar aí na descrição do vídeo também, né, e participa lá. Beleza? Valeu, galera, um abraço, até mais, fui! Tchau, 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 tchau.